Música Salve, salve, rapaziada Johnny me se pega todo bagulho Manda ele aqui pra tropa Saúl, gato tá roncando 15 rimas que acabaram com a batalha Nossa, ele brinca muito Pessoal no canal, ele agora falou, usado e segue O gato tá roncando Sai bem de gato roncando Ai, que gato engraçado Amigos, acabo com a sua vida Você ainda não percebeu? A minha vingança já foi concluída Já foi concluída Você foi muito alvoroçado Vingança o prato que se come frio Só vi como eu disse que você é favoroçado Viu o prato de vingança e no fim morrei casgado O prato tava frio Mas ele ficou quente Esse é meu concorrente Não bate igual a roda Tava frio, mas você foi no micro-ondas Vixe Se eu andar de game, mas é o ano que aconteceu Melhor no Brasil que a KKK gaguejando Não bate igual a roda Esse é meu concorrente Esse é meu concorrente O prato de vingança O prato principal vai ser servido Realmente eu gaguejei Eu nasci perfeito Admito, eu sei Eu não nasci sensei Eu gaguejo, eu fraquejo Mas eu sou tipo um pirata Vejo tesouro e velejo Eu não te espero que veleja Mas ele é piolho Porque esse pirata perdeu um olho Até porque você é um babaca É a garância ou um tesouro Os dois motivos que começam a matar um pirata É, tudo é verdade, quem não fez isso, quem for aquele pirata? Pô, pô, pô! Puta que pariu, viado, caralho, essa porfóra. Tanto que eu te bato, tá ardendo até hoje. Você tá querendo parar? Acabou a inspiração, você quer sair pra lá? Ah, eu passei por poucas e boas, meu bem, eu passei por boas, hoje eu passo pelos ruins também. Pra mim é tranquilão, o cara quer parar de nova geração. Aí é os ganhando da nova geração nessa terra, é sério que a nova geração é essa merda? É, é sério, pior, velho. Se não demorou, ele pode até ser imaturo, e fala que é uma merda porra do nosso futuro. Não era você que tinha fé, a montanha não veio até mim, montanha moveu Malmé. Eu tô te movendo pra fora, você vai sair daqui, você vai sair agora. Eu amo a nova geração, pode crer, quando eu falei que a nova geração é merda, eu tava falando de você. Só foi foda. Eu passei na armadilha do cante, e eu deixei ela sob meu peixe. Vou pisar, não vou não, essa que eu já conheço. Rimas de 2010! É bom, e se mata a batida. De novo esse verso? Quem tá com rir minha repetida? Eu acho que nesse verso aqui, você não mandou nada. Ele desviou da primeira armadilha, e caiu em cima da granada. O que explode quando cai é mínimo, e não é do tipo que tira o pino. E por isso agora, você apanha, eu tô assassinando o cabaço. Tirei o pino, clique, clique. Você morreu pra explosão, não, não, não. Tô estilhado. Clique, clique. Agora eu te arregaço, e nem faço uma tripada. Você não clica no espaço, porque você não arruma nada. Você tira o pino da bomba, eu tiro o pino da quebrada. Falou do Orochi, depois ele ao vivo veio e sentou no poste. E esse aqui é o otário, te falou em sentar no poste. Sou MC Kaão, caralho, bateu onda forte. Aí, caralho, bateu onda forte. Sentei, quebrou um macaco que tava em cima do poste. Admitiu que tá aceitando, agora cês tão vendo que eu vou matar esse mano. Carol de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Jorginho, me empresta a doze, eu vou matar esse maconheiro. Até porque, hoje eu sou tenebroso, trazendo a luz pra essa batalha. Num clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso. Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda. E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda. Não é cruel, mas calma meu irmão. Aqui você vai pro céu. Ai, eu sou cruel, agora causador. O E. Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor. Quem foi que falou que o cara te pega no seu estimador? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto. Não tem o topo da carnígora. Eu amo como é inseto. O, 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 o. Chato. Eu toando de correria, copiando as rimas do Johnny. Só tem uma diferença nessa gracinha, te falo enquanto eu rimo na rinha. Não é a mesma rima, pois o Johnny se referia à própria e eu falo da minha. Ele tinha dez, eu tenho oito. Você não entendeu? Essa é a verdade. Então eu tenho oito, corre dezesseis, porque o que eu rimo aqui você não faz metade. O apolo não faz metade. Quem conhece minha caminhada sabe que isso aí não é verdade. Quantidade não é qualidade. Tô matando num instrumental. Eu tenho seis anos de corre. Responde pra mim, você tem quantos estaduais? Uau. Quantas aldeias ganhou ano passado? Onde que estava seu pai? Meu mano agora é de... É rima de matar... Você não entendeu meu parceiro? Que eu sou verdadeiro. O Eto Johnny é do Laranço. O ventiço virou contra o venticeiro. É... Pelo da mãe. Ele nem precisou acertar a rima. Todo mundo já pegou a referência, começaram a gritar e nem escutaram o que ele estava falando. Até porque cê sabe que agora a rima é rara. Eu tô me sentindo às vezes até Coraline com os botão que meus problemas costurei na minha cara. Costurei na minha cara. Costurei na minha cara. Então acente. Minhas rimas são as punks. Acente como um band-aid. Você é Coraline. Por isso é brincadeira. Um botão nem nada pra quem é neto de costureira. Aceita. Na rinha. Neto de costureira e consegue perder a linha. O Eto Johnny é do Laranço. Nossa, que punch foda. Aí tinha que querer atirar, tá ligado? Neto de costureira. Que consegue perder a linha. Caralho, da hora. Caralho, aí foi punch. Fora da caixa, gostei. Você sabe que esse é um empate. Se tá tão feio, eu vou ficar de casal. Eu não ficaria nem se você tivesse. Caralho, tá ligado. Caralho, mas eu tô dando nervosa. Caralho, pra mim. Não me abalam. Não é pra se importar com o que me falasse. Não é pra se importar com o que eles falam. Ela falou que não ia ficar comigo. Para você, não lembrada. Bicha, você pra mim é igual desaforo. Ninguém leva pra casa. Puta coisa que eu. Como se eu fizesse. Caralho, eu tô dando jeito horrível. O assunto não era compra nesse free. Se eu joga... Nossa. Pegou pesado. Caralho, isso é igual desaforo. Ninguém leva pra casa. Meu Deus. Seu jogo acaba nos noventa. No noventa emissão. E quando vai ser o Tavinho? Porque sem maldade você não ganha de mim. E aí a minha cabeça que ele recebe quando o César. Quando o bagulho for seu, aí vai ser outra conversa. E aí vai ser outra conversa. E você tá ligado? Aí eu aqui é essa. Aí tá ser a história e só a artéria. É que o 90 fica com a diversão. Só sempre se a paradecélia. 2014, eu na zona sul começando a rimar. 2014, Gugu Dadá. Foi assim. E eu no interior, na terra do capim. Fazia Gugu Dadá e mandava o RAP. Meus Gugu Dadá ganhavam mais batalha que vocês. Mas eu não parava de pensar. Renovar. Porque o tempo passou e ele foi cruel. Gugu Dadá não é do momento. O momento é o RAP. O Gugu Dadá é do momento. Parabéns. Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha. Aos poucos eles estão aí percebendo. Que você só grita. Só grita. Se quis nada, cê arruma. Mil e uma personalidade. Já conhece, tem seco, não ganha de nenhuma. Ué! Deu de qualquer uma, tudo bem. Sabe que agora, mamãe, não pode ter certeza de diferença de nível. Eu li você aí na palavra, mas pode ter certeza bem invencível. A diferença entre nós é que a minha rima é louca. Eu grito o quanto eu quiser. Um homem que vai poder calar minha boca. Vou falar algo que ela também sempre faz e eu te falo como é. Quando ela vê que tá perdendo, ela avança com o dedinho, acelera um pouco. Depois ela fala, eu sou mulher. Eu sei que você é mulher. E eu sei que eu acho isso incrível. Você gosta de acelerar pra ele fazer assim com o dedinho? Então toma o meu dedinho e vê se você aumenta o nível. A primeira foi melhor que a segunda ainda. A segunda foi boa. A primeira foi melhor. A primeira... Ele tirou... Tirou uma onda com a cara dela muito boa. Nossa, foi uma tirada muito boa. Explanando o macete da Levisca. Caralho, eu te falo. Nossa, que tirada boa a primeira. Isso aí é louco. Tirou uma onda com a cara dela. Quando ele tem ideia, a galera com o dedinho no final, ela fala... Ah, eu sou mulher. Já vi todo mundo, já, mó fatalizão. Ai, caralho. Eu sou muito boa. Eu sou igual na cor na pele. Não sou o novo Neo. Eu sou eterno WL. Mas eu também sou pretão. E vim de BH. Você não entende que agora eu vou te assassinar. Pra ZMC Drizze. Na batalha do tanque. Diamante da baixada. Eu sou diamante de sangue. Calma. Por isso que aqui eu sou amiguento. Não é diamante de sangue. Eu sou diamante negro. Até porque sabe, eu te corto igual foi. Se vermelho, rubi de sangue, sai, é só um chance. Ele é diamante de negro de nossa parte. Só que eu não entendi, né? É dançalagem. É diamante negro. Não entende assim o que é o bate. Ele só tem talento quando compra o chocolate. Compre o chocolate, por isso que aqui é bom. Até porque é como se fosse fabrica de can... Ah, o Maurício tá rimando bem. O público que não comprou mais o WL. Como você acha que ela não tá em esse papo? Não tá gritando para as rimas do Dreze, mas foi boa. Ele só tem talento quando compra o chocolate. É, mas eu te falo, diamante negro. É, o pessoal tá mais pra lá. Quando eu rimo você é um cabaço, eu tô aqui na disciplina. Como que eu vou jogar toalha? Se quando eu rimo eu dou banho de rima. Vai entender a alusão que eu tô fazendo. Sabe por que que você é só que uma besteira? Pra plateia eu dou banho de rima no mar de monstro. O MC que só rimou goteira. Ele falou que tinha um banho de rima. É engraçado que sua rima não deixou ninguém molhado. Ele falou que eu sou MC goteira. Cada gota que passou do meu telhado é uma rima na cara do fracasaco. E esse cara agora até percebeu. Vou lhe falar que você é fraude. Porque hoje você vai perder durante o round. Hoje tem goteira? Prepara que hoje eu vim chutar o balde. Não, 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 não. Vai chutar o balde. Não, eu não vou deixar molhado. Porque se pode, é o Bênus do Detroit. Eu deixo malhado, eu tô forte. Ah, aê, sua semente suporte. Nego, sabe que agora se sampara. Fala de molhado, eu falo de malhado. Salve pro JP. Flow, barra, cibarra. Flow, 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 flow. Te mato em vários lugares. De um lado a rainha do Tular. Aqui o rei dos sete mares. Quero que se fome tudo bem, não pode cá. O rei dos sete mares, não pode se fome. Eu também não sei fome. Capaz, hein, parceiro? Por isso que se aclama. Olha o tubarão. Olha a onda, olha a onda. Flow, 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 flow. Olha a onda passando até agora. Eu tava procurando o chavão das sonoras. Mas a batalha é o oceano. Tenho que observar. Cuidado, eu tô na praxe, o tubarão vai te pegar. Não dá na ratoeira, você é um arrombado. Só que lavou seu queijo, pois vai terminar furado. Realmente eu vou terminar furado. Igual a NL, eu vou terminar lembrado. Por isso que aqui eu falo um pato. Só que o queijo na mão, já vou falo que já parte o fio do cú. Só que ele é uma rima, por isso que é pra ceder. Qual é a contradição de lançar uma rima e clichê? Até porque namora com todo respeito. Eu tô com a faca aí, com o maluco, teu corpo de recheio. É, gente, agora eu vou te dizer. Você tem o meu corpo, isso você pode ter. Porque tipo Jesus, eu nasci para morrer. E já que você precisa, eu tomarei ele pra você. Mano, eu sou brasileiro. Mano, eu sou brasileiro, eu não falo fisque. Infelizmente eu vou ter que matar o grafite. Junto com o Kroi, parando o meu Pumadisque. Você tá entendendo, mano? E tão com o fisque. Porque agora vai ter um brinde. Eu tolero, lero, mano. Eu lidero o Delo. Você vai tomar dois a zero. Seu nome nem é Levisque. Mano, eu tô batendo na sua cara. Você sabe muito bem que o Sakaoia é o MC. O grafite devolve nessa mesma batalha. Essa parada virada do list. E ele é o meu aliado. Eu não sei como você ia ganhar do Lino. Agora é a vingança. Os humilhados serão exaltados. Engraçado eu estar falando, meu freguês. Contra mim ele é só a home stress. Não sei como você ganhou do Lino. Eu não sei como tu ganhou do WL. E sem maldade você sabe muito bem que toda vez eu vou matando improviso. Com certeza eu não sou a Levinsky. Eu sou o grafite. Conhecido por ser assassino de favorito. Cara, esse grafite é joado também. E esse bagulho de virada do beat também é foda, meu. É, que é só acertar, tá ligado? O beat já prepara pra você acertar uma punch. E o nego já vim com... Uau, uau, uau. É, fi. O beat chama. Bagulho do doido é a tropa. Copileixo pesado. Entendeu? É, observação. Acho que o gulinho não precisava ter feito aquilo ali com a Levinsky, não entendeu? A menina tem família aí no bagulho, né? Assim também não. Tá maluco. Muita rima boa, muita punch boa. Caralho. Barreto também. Quando ele incorpora é ruim. O que eu falo? Tem uns MC que quando incorpora é foda, né? Uns MC que quando pro Prado. Porra, o Prado quando tá no dia dele. Vai pro Quinto dos Enfermos. Magrão. Terme de viguagem. Neo. Cruz credo. Tem uns caras que quando tá no dia, o guri. Pô, tá aí que pariu. É, osso. Papo reto. O Johnny. Porra, tá maluco. É, fizemos isso. E quando tá no dia mesmo, não tem jeito não. Não tem jeito não. Vou a punch. Aquela ali do guri com o Kant foi legal também, aquela batalha. Eu jurava que na hora que ele falou o bagulho de clique e cleque, o Kant ia fazer referência pro som dele. O bagulho de clique e cleque, bum, tá ligado? É, deu muito bagulho do Kant assim, um som. Achei que ele ia pôr usar de referência, mas nem fez. Foi jogar outra parada. Tipo, ó. Mas ele é copilhejo. Só porradão, filho. Só tirão de doze. Tá maluco, só caixão fechado. Deus me livre. Rapaziada, veja o copilhejo, veja o que vocês acharam. Tamo junto misturado, não tá feio? Comenta brava pra nós gravar aquele rap, que é todo nosso, tá ligado? Até aí.